Já diz o ditado que é o olho do dono que engorda o boi. Cláudia acredita nisso. Acompanha o crescimento do gado e o trabalho na fazenda de perto. A diferença é que ela usa o carro para isso. Com isso eu consigo estar vendo os animais de perto, acompanhando o desenvolvimento desse processo de terminação e tudo. E fica mais fácil para estar escolhendo o melhor momento de abate, e tudo trocando ideias com o técnico. Cláudia é exemplo das mudanças do trabalho no campo. Mulher cadeirante conseguiu transformar a fazenda que recebeu de herança do marido. Isso depois do acidente de carro que a deixou na cadeira de rodas e tirou a vida dele. Não foi fácil assumir o negócio que ela não dominava. Quando a Cláudia recebeu a fazenda, a propriedade tinha em média 1.200 animais e ela gastava cerca de 4 a 5 anos para deixá-los no ponto para venda. Aí ela passou a investir no melhoramento genético e também na criação de confinamento, que é esse espaço onde os animais ficam recebendo ração balanceada. Com isso, ela conseguiu dobrar a produção. Hoje são cerca de 2.600 cabeças e também diminuiu o tempo para venda. Para chegar a esse nível, ela fez cursos, parcerias, passou a produzir a ração dos animais na própria fazenda. Ela comprou mais uma propriedade e a tecnologia é a grande aliada. A história de Cláudia se mistura à de várias outras mulheres e jovens que têm encontrado no campo um mercado promissor. Desde que se agregue novas tecnologias no trabalho. Para isso, tecnologia e principalmente a internet de novo entram em cena. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a AMBRA, mostrou que o WhatsApp lidera a preferência no meio rural com 96%, seguido pelo Facebook, 67% e 24% do YouTube. O levantamento também revelou que em relação a 2013, a presença de mulheres em empreendimentos rurais aumentou de 10% para 31% e a idade média dos produtores, que era de 48 anos, caiu para 46%. Nós temos hoje tecnologias de ponta, das melhores do mundo. A questão é como fazer isso chegar aos produtores rurais. E sem dúvida nenhuma, esses jovens e mulheres, eles com as ferramentas digitais, com as mídias digitais, eles fazem com que isso possa chegar ao meio rural, tornando-se mais produtivo e tornando-se mais competitivo. Ian tem 23 anos e não para de buscar conhecimento para o trabalho rural. No currículo, vários cursos. Eu já fiz inseminação artificial, manejo racional, que é que trabalha com gado, com a bandeira, não bate no gado, não judia do gado. Já fiz bovinô, cultura de corte, que é o que eu estou fazendo hoje. Chapéu, fivela, Guilherme tem um estilo tradicional de homem que trabalha no campo, mas ele estuda zootecnia e faz cursos complementares, quer ganhar dinheiro no agronegócio. Hoje em dia, com a tecnologia, mudou muita coisa. O manejo antigamente era feito na tora, na bruta, hoje não, já tem o manejo racional. Então tem todo um equipamento tecnológico dentro de uma fazenda, que você pode trabalhar com qualidade e segurança. E acreditando nisso, vem as colegas do Ian e do Guilherme, que também estão se aperfeiçoando. A Ianca, a Ceissa, a Ariane, para provar que mulher também tem jeito para lida. O lugar de mulher fala que é onde ela quiser, e hoje tem muitas mulheres que são muito melhores que homens, então acho que tem que continuar esse legado aí. E mulher tem jeito para tudo.